Na minha família, não temos o que comer. Milhares de brasileiros sofrem com a dependência química. Enquanto você assiste a esta mensagem no conforto da sua casa, muitas pessoas estão sofrendo lá fora. Ajude a Arquidiocese de Belo Horizonte a ajudar quem mais precisa. Saiba mais em façoparte.com.br ou ligue 3319-6111 e faça sua doação. Acredite na força da sua ajuda. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Aqui congregados na comunidade orante, para juntos escutarmos a palavra santa e acolhermos a interpelação amorosa de Deus que por ela nos vem, a Mãe Maria nos inspira. para que nós possamos cada dia mais compreendermos que não há outro caminho para a salvação fora deste que a palavra de Deus indica para nós, os cristãos. E como este caminho nos ensina a perdoar os inimigos e aos que nos ofendem de todo o coração. Perdoar com toda sinceridade. Lembremos-nos que sem perdão nós não podemos avançar na direção da paz. É preciso, portanto, cada um de nós se fazer coração da paz. Para que, perdoando-nos uns aos outros, nós possamos estabelecer entre nós uma profunda reconciliação. Deus nos ajude cada dia a escutar a sua palavra santa e, recebendo a sua interpelação amorosa, sintonizar o nosso coração com o coração de Deus que sempre nos perdoa. E ao nos perdoar, nos resgata na força do seu amor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galiléia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam, ficavam curados. Amado irmão, amada irmã, o evangelista Marcos faz uma espécie de um sumário, um resumo a respeito das atividades missionárias de Jesus e da força da sua presença na vida do povo. Indo e vindo, indo e vindo na vida das pessoas, atravessando o mar da Galiléia, chegando a Genezaré, indo de barca a pé, mostrando, portanto, a presença amorosa de Deus na vida do seu povo, de cada um de nós, nas circunstâncias concretas da nossa vida. Logo que desceram da barca, as pessoas reconheceram Jesus. Nós somos desafiados no nosso tempo a reconhecer a sua presença, a sua presença amorosa, que vem por indicações que muitas vezes, talvez pelo costume de tantas coisas fantásticas e para além da normalidade, não somos capazes de percorrer, de perceber a presença dele no meio de nós. Percorrendo região por região, as pessoas levavam os doentes nas suas camas, onde ouviam dizer que Jesus estava presente. povoados, cidades e campos, em todos os lugares, nas praças, um pedido unânime a Ele, para tocar ao menos a barra de sua veste, reconhecendo, portanto, que Ele, Cristo, é a fonte, é a força, e todos quantos o tocavam, ficavam curados. Eu lembro aqui São Boaventura, para que nós possamos também nos deixar tocar pela beleza do mistério do amor de Deus. Não era uma mágica, era na verdade a presença amorosa de Deus, e onde ela se faz, tudo se transforma. São Boaventura lembra desse Pai, que é misericordioso, Pai de todos nós, por seu Filho Jesus Cristo, vem a nós o Espírito, e por este Espírito Santo, que reparte e distribui os dons a quem quer, nos é dada esta fé. A fé que nos abre as portas para o coração de Deus, pois pela fé Cristo habita em nossos corações. Ela é o conhecimento dEle, Cristo, donde se origina a firmeza e a compreensão. Portanto, irmãos e irmãs, enquanto estamos peregrinando longe do Senhor, a fé é o fundamento que sustenta, a lâmpada que orienta, a porta que introduz a todas as iluminações espirituais. Além do que nos é necessário medir, pela medida da fé, até mesmo a sabedoria que nos é dada por Deus, a fim de não saber mais do que convém, mas com sobriedade e cada um conforme a medida da fé a Ele concedida por Deus. Precisamos da iluminação da razão, mas precisamos também e sobretudo da luz da fé. Supliquemos a Deus para que nós possamos dar conta da nossa tarefa missionária, ajudando o mundo a aproximar-se de Cristo e a tocar nele e a deixar-se ser tocado por Ele. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a benção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra tu és esplendor.